Bom dia, bom dia, um abraço meu povo Vai em nível de vazio por cá viu, juntamente com o Kit Família Vamos iniciar mais um vídeo para o canal, dizer a vocês toda a honra e toda a glória Seja dado assim para Deus minha gente Estou aqui vendo esses lavadores ali Tá bom meu povo, estamos saindo aqui do posto Monte Carlos Nas províncias de Orlândia, São Paulo Orlândia, pertinho de Ribeirão Preto Tá bom meu povo, estamos saindo aqui do posto Monte Carlos, Orlândia Foi feito pernoito aqui, vamos saindo bem tarde porque está folgado aí o horário Não quentei passar por dentro d'água para não sujar minhas rodas Passei ontem tarde ali limpando né E não é legal, não é legal esse, essa coisa aqui que não está abrindo Tomando aqui um energético, meio cambriado Quero água mãe, quero água Espera aí para ver um pouquinho viu, espera, você quer a garrafa? Minha garrafa, minha melha Gandona Ah, minha melha Toma pai, olha Aqui, aqui em linha É, em linha Você não sabe dessa vida, Gandona Toma tampa Tá bom povo, estamos saindo aqui de Orlândia, rumo a Bauru, São Paulo O último vídeo ali foi ali na terra do Salete Vamos dando essa coisa na viagem, quase chegando Em Bauru Assim derrama mãe, viu, segura a garrafa Estamos aqui Na SP330 Mais conhecida como rodovia Anhanguera KM367 Lide Belo, São Paulo, Brasil Um vídeo aí sem assunto específico Vou mandar aí uns abraços aí para os inscritos do canal Primeiramente mandar um abraço aí para todos os inscritos do Brasil Todos os inscritos do canal De 0 a 100 para não esquecer de ninguém aí, viu meu povo Eu fiz aqui uma pequena listra Com a galera que comentou por último aí e tal Tem a galera das antigas que acompanhou o canal aí desde sempre Agradeço a todos Você que chegou agora Se puder deixa aí seu comentário Eu acho que tem demais no canal, né Engajamento e tudo Dá Conteúdo para a gente responder os comentários e tal Vou estar respondendo depois de outros comentários aí Agora não, para não ficar muito longo, né Mas depois eu vou estar respondendo outros comentários aí Jardinópolis Ribeirão Preto, São Paulo Vou mexer no celular aqui, né Sei que vai ter alguém aí que vai querer me crucificar por isso Mas apontar o erro dos outros é fácil, né Primeiro bem na prática Às vezes a pessoa aponta o erro de um E a pessoa faz coisa muito pior, né Faz coisa muito pior, mas aponta o erro dos outros, né Eu não sou melhor do que ninguém E nem sou exemplo para ninguém, né Mostra a realidade como é, que é nua e crua É desse jeito, né Eu não vou aqui ser hipócrita Querer fazer o que eu não sou, né Querer ser o que eu não sou Então é desse jeito aqui Regulando o mapa aqui para você não Eu tenho que sair ali sentindo Araraquária Agora esse fome está com problema esse mapa Não está Vai cair, vai cair É, não está abrindo aqui Vai, vamos aí Vamos apertar meio Colocar o mapa Tá bom então mandar um abraço a todos os inscritos aí De zero a cinco para não esquecer de ninguém Já somos aí quase cinco mil inscritos, minha gente Logo mais, no nome de Jesus Vamos chegar aos cinco mil E vamos subir devagarzinho aí não, de Jesus Que o fome Deus vai querendo, né Ganhando inscritos e vamos aumentando aí a família, né Aí já são quatro e cinco mil, viu Eu lembro que eu gravei o especial de mil inscritos aqui no Ribeirão Preto Há um dos meses atrás aí, agora já estamos chegando nos cinco mil, né Deus é bom demais Tá bom? Então, começa aí mandando um abraço para o meu amigo Ivaldo Eduardo Tirador de conteúdo, né Ele lá de Riacho das Almas, Pernambuco Um abraço aí, viu, meu querido Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, o Senhor e sua família, viu É um homem de Deus aí Um cidadão de bem Não conheço pessoalmente, mas Pelo visto é uma pessoa de Deus aí Um homem, um cidadão de bem Então, um abraço aí, meu amigo Ivaldo Esse dia não está dando para me dar uma passadinha lá no seu canal Né, e comentar, assistir um pouco Porque quando é uma correria, né, meu querido Sabe que na estrada é corrida O tempo é pouco, né Mas tem que possível de um pulinar Beleza, meu querido Teve um que comentou perguntando qual era a melhor rota de São Paulo ou Petrolina Só que no perfil dele está escrito QZ QZ Né, e ele comentou qual a melhor rota de São Paulo ou Petrolina Acabou, meu querido, respondeu para você aí Só que também, você não deixou especificado, né Qual região você está de São Paulo Se é na capital, se é no interior Qual o ponto da capital Porque depende muito Se você está cá Ali de Mais próximo aqui da Ianguera Você está mais próximo lá Da Fernão Dias E tem essas duas opções Você vem para cá Você pode vir aqui pela Ianguera E ir para Brasília Chegando aí em Brasília tem várias opções Ela pode ir aqui por Uberlândia também Por onde eu vim Né, mas geralmente vai para Brasília Luiz Eduardo, Barreiras Pega ali a 242 Você pode vir na Chapada de Amandina E ir para o Barra, Chique-Chique Jacobina Você vai sair lá em Senhor do Bonfim Sai perdido de Vazeiro E se você está na alta extrema Você pode ir pela Fernão Dias Belo Horizonte Por Velo Montes Claro Divisa Alegre E o Feio de Santana Ali, né Mas geralmente Se você está do lado de cá Se você tem a opção melhor De vir aqui pela Ianguera E por Brasília Né Para sair lá em Barreiras Luiz Eduardo Magalhães Para depois ir a Chapada de Amandina É bem melhor, né Só que se você está nessa região de cá De Campinas Ou mais próximo da Ianguera Você pode ir por aqui Por Brasília, né Se não Você irá pela Fernão Dias Né Pela Fernão Dias E o Belo Horizonte Tá bom, meu patrão? Só Não deixou bem específica Com a região que você está, né Esse São Paulo É muito grande, né A capital, né De várias extremas Dá para ir pela Rio Bahia também Dependendo, você pode descer a duta Ir lá por conta redonda Mas Quando você vai com certeza De carro pequeno É a melhor opção É pela Fernão Dias Ou aqui pela Ianguera Para sair em Brasília Tá bom, meu querido Comeu, papai? Não, não, mãe Comeu, pai? Não, não Comeu? Já ainda não Ainda não? Já ainda Já ainda, papai Bem ainda? Sim Pois coma Eu vou beber na água aqui mesmo Tá bom, então Mandar um abraço aí para o Ivan Silva BR Obrigado pelas palavras lá Que ele comentou naquele vídeo Que eu falei que dava medo Dia a dia De trafegar Que era muita coisa Clima pesado E ele deixou aí Uma lista de dicas aí Na viagem Estou obrigado aí Meu querido Ivan Silva BR Um abraço aí Que Deus te abençoe Grandemente também Para onde quer que você vá Onde quer que você esteja Viu? Obrigado mesmo pelas palavras aí Sabe as palavras Olha que pezinha linda Tortou um pouco da carga ali Vai torta, né? Uhum Eu tenho medo de tentar A carga torta assim Vamos, papai Vamos Bebeu? Fechou, meu pai? Não sei E tá sabida mesmo Tá moça, né? Hã? Tá moça Tá bom, meu povo? Muito obrigado aí Por Ivan Silva Dando essa coisa Aqui na nossa Lista Lista De abraço O Cícero Nascimento Um abraço aí Meu querido Meu amigo Cícero A gente de vez em quando Vai sair no Instagram Quem não me segue no Instagram E quiser dar uma passadinha lá Minha gente Baianino de Juazeiro 15h20 Lá no Instagram Viu? Meu amor Depois tem que aprender A colocar, né amor O que é do Instagram Lá, né? Lá na Aí no Coisa, né? Lá no estado É A gente tem que aprender Aprender a fazer uma Revisão, né amor É Mas vamos aprender Um tempo aí Então Lá no Instagram Arroba Também para o Fabiano Alexandre Abraço Fabiano Alexandre A galera que vem comentando aí, né? Nos últimos vídeos aí Deixando aqui o abraço Viu? Lá vem para o Paulo Toshi De Cosmópolis São Paulo Quase não sairia Cosmópolis Essa é uma pessoa Que sofre no interior de São Paulo É eu, viu? E esse aqui Lá deu o melhor, né? Tem uns nomes aí Que eu não vou nem Me atrever A falar Tem uns nomes ali Que eu não me lembro Aham É Mas um abraço aí Para todos Do interior de São Paulo aí Aqueles da cidade Do nome Que Trava a língua Do Matuto Mas um abraço aí Viu? A de Cosmópolis Ele falou Que Ela tem que vir De 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 Paulina Aham Uma trazita ali Com certeza Depois que descarrega aqui Talvez eu vá lá Para carregar lá Em Paulina Passar lá Do lado de Cosmópolis Tá bom? Agora Dando sequência Primeiro abraço Para o meu amigo Dom Mício Dom Mício Pinto Lá do Do Alagoas Um abraço aí Viu Dom Mício Um abraço também Para o meu amigo Benício Marques Lá de Poções Bahia Um abraço Para ele Para sua esposa Marlin O casal atleta Lá de O casal atleta Lá de Poções Na Bahia Viu? Passei por aí Você viu Meu querido Mas estava Quebrado Não é Júlia Não Fica ali Depois eu vou Lhe dar o celular Você assistir Viu? Tá bom? Você quer? Quer pai? Então fica quietinho aí Não vai para cima Da quebra não Comendo esse salgadinho Passando um bode Comendo milho É choro Comendo cagadinho É choro Passei num bode Comendo milho Não É não? Não vai comer Comendo cagadinho Tá comendo cagadinho É? É Tá bom então Então meu querido Eu passei em Poções Esse dia Mas estava na correria Só Meio Com compromisso aí Não deu Vamos dar uma paradinha Viu? Vai dar próxima Vamos se falando aí Nós vamos passar lá Né amor? É Tomar um cafezinho lá Com nosso amigo Lá Benício A esposa dele Marlin Vamos lá papai? Na casa de Benício? Na casa dele não Vamos se encontrar ali No No posto No posto de reforço Por ali Né Sempre Dificilmente a gente tem tempo Mas vamos aí Pra nós apertar a digital Né E Botar os papos Em dia Tá bom meu querido? Vai passar pra Dona Irene Também Onde vai passar Dona Irene Pai? Diga Um abraço Dona Irene Um abraço Um beijo Pra senhora Um beijo Da senhora Dona Irene Que gosta Da Indiana Júlia Né pai? Sim Mandar uma cenoura aí Pra Camila Souza E seu esposo Arivaldo Souza Um abraço aí Estão Estão sempre aí Curtindo nossos vídeos Né? Um abraço aí Pra Camila E seu esposo Arivaldo E Deus abençoe A família de vocês aí Grandemente Com muita saúde E muita paz Viu minha gente? É o que a gente precisa De saúde E paz O resto Nós vamos atrás Um abraço aí E o esposo dela E o esposo dela Que é Caminhoneiro Também Por amor Profissão Gosta demais Da profissão Geralmente Quem entra aí É porque gosta Sonhou um dia Ser caminhoneiro De trabalhar Com carro pesado Um abraço aí Que Deus abençoe A todos vocês E a todos os Chaferes Caminhoneiros Do Brasil É caminhoneiro Que nem diz ali O Pedro Do carga pesada Motorista É chauffe De uma dama Nós somos É caminhoneiros Mim Andava a sair Pro Nivaldo Tenório Um abraço aí Meu querido Esse lá Feito É bem Grandemente Viu Deixa que ficar Essa bonã Estranha É Dando frequência Aqui O Carlito Santos Um abraço aí Meu querido Também Por Nilson Nilson Zorrinho Nilson Zorrinho Nas estradas Que Deus lhe abençoe Grandemente Meu brother Muita saúde Muita paz Pra você também Viu Também José Alves Campina Grande Paraíba Isso aqui é Isso aqui é Federal Um abraço aí Meu querido Pra vocês Todos De Campina Grande Paraíba E pra toda Galera do estado Da Paraíba Lindo e belo Nunca mais Eu passei pela Paraíba Nunca mais Eu passei pela Paraíba Esse dia Nós estamos fazendo aí A conexão Bahia São Paulo Né Nunca mais Nós fomos pro lado Do lado Pai amor Todo dia Nós estávamos lá Pro lado Do Belém Pro lado Do Piauí E assim vai Cada De parada Do ano A gente fica Numa região Ali né Tem muito tempo Que a gente Estava Cansado De gravar vídeo Na 116 Ali Indo pro Ceará Passado pela Paraíba Lá pelo Vitoral Nordestino Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Nunca mais Fomos pra aquela região Mas Logo Logo Nós vamos lá Em nome de Jesus Ali é bom Mas é quente Né amor É Pega um toco Né Aham Lá tem cá É bom que a gente Chega e descarrega É ligeiro É ligeiro Então O comum Foi aquele Terezina também Foi Armadinho Ah Ele estava Demais Estava bom Quente demais Mas assim mesmo Faz parte da profissão A gente vai Quando é Ordenado Né Se é pra ir pro sul Nós vamos pro sul Se é pra ir pro norte Nós vai pro norte Se é pra ir lá Pro centro Oeste Nós vai E Aqui nós é Desbloqueado Vai dar pra qualquer canto Tem essa não Pra onde Deus Programar Pra onde Deus permitir A gente vai E qualquer dia A gente tá passando A gente só cidade Meu gente Então a hora que Vem aí O O DAF vermelho Escrito Vá bem na porta E Únios No side É o Baianino de Vazeiro Viu Aqui na Únios É o único Dessa cor aqui Bordô O único DAF Bordô É esse Tem um outro Só que é do outro modelo Aquele O DAF O XF 460 Dessa mesma cor Só que é do outro modelo Às vezes tem pessoas Que até confundem Aquele outro carro Com esse Só que é diferente Mas a gente tem A diferença Tanto no modelo Do carro Como no side O side Daquele outro É uma carreta LS E um outro modelo De Logomarca Da Únios Esse que eu trabalho É um O XF 480 Com uma carreta É Wanderléia Carreta Wanderléia Viu Então Agora que vem Passando por aí Quiser dar um alô Para nós Oi Não tô É Dá um alô Para nós aí Pede para parar Que a gente para Para a gente apertar A digital E E dar aquela força Aquela moral Você que sonha Ser com o meneiro Viu Quanto isso Deus vai realizar Isso que você está sonhando Pensando uma palavra De incentivo Me manda um alô Lá no Instagram Quero que a gente Troca uma ideia Viu Não A bruta abaixada Ainda O salgadinho Vai sair Vai sair Esse mastigado Dela aí Amor Vai Mandar um abraço Aí para o Juvenal Pereira Carapicuíba São Paulo Um abraço Aí Juvenal Deus o abençoe Grande Vendo aí Meu bem Obrigado pela força Se inscrever No nosso canal Deixar um comentário Sempre que puder Recomendo aí Deixa esses comentários Que ajuda demais No engajamento Do canal Se você não for inscrito Se puder se inscreve Viu Às vezes a pessoa Asceta um vídeo Ou outro E não se inscreve Então se inscreva Ativa o sininho Para que eu venha Um vídeo novo Que o YouTube É sem vergonha Às vezes Eu faço um vídeo E ele não manda Para o público Então Ativa a notificação Em todas E sempre que puder Dá uma Olhada aí Uma vasculhada Se não tem vídeo novo Para dar aquela força Para nós Viu Pessoal que gosta Do nosso canal Do nosso tipo de vídeo Tá bom meu povo? Então se inscreve aí Ajuda a nós Né meu amor? É Também aí Para o Conafides Acho que é isso Eu escrevi aqui Igual a letra de média Banafides De Juazeiro, Bahia Minha terra natal Meu Juazeiro amado Um abraço aí Viu meu querido A todos Com a minha Terra natal Juazeiro, Bahia Espero um dia Que chegue a mais Pessoal Lá na minha cidade Que possa Que possa crescer Né? Porque muitas vezes Meu querido O que acontece É que às vezes O pessoal do lugar O da Valor Às vezes Né? Aí vai ser o pessoal De fora Que vai Né meu amor? Ajudar Ajudar A se inscrever E tudo A ver o povo Do lugar Né? Infelizmente É assim O pessoal Às vezes Prefere Apoiar um de fora Do que o Da sua região Mas Que Deus abençoe Todos nós E todos Mesmo aquele Que não tenha Consideração Entendeu? Mas Que Deus Sabe Todas as coisas Né? É Então Abraça Toda Na minha Terra Natal Juazeiro Juazeiro É assim Tu viu? É pra quem Mãe? Não é 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 Mamãe Tá terminando Já Viu? Deixa eu Com o dedinho Deixa eu Com o dedinho Não Cadê? Olha lá Com o lenço Tem nesse aí Mas não tem como pegar Não Tá lá no final Depois Deixa a mãe Pega Nesse tempinho Viu? Já vai Tá terminando Já Pode estar terminando Vinte e quatro minutos Meu amor Vinte e três Vinte e três Então vamos terminar Antes que não ajuda Sizang E bagunça Aí do esquema Né? Tá bom Meu povo? Esse foi o vídeo Sem um assunto específico Mandando uns abraços Pra vocês Tá bom? No próximo vídeo Eu quero gravar Lá no cliente Fazer uma descarga No nome de Jesus Vai dar tudo certo Viu? Depois já respondei Alguns outros comentários E dizer a vocês Que Deus abençoe Cada um de vocês Grandemente Viu? Cada um de vocês É grande Com muita saúde E muita paz Viu minha gente? Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser Que Deus abençoe Tamo junto E até a próxima Tchau meu povo Tchau minha gente Tchau meu pai Tchau Tchau meu pai Obrigado. Obrigado.